Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje é fazer hoje broinhas de fubá. O que eu vou usar para essas broinhas de fubá? Já coloquei tudo aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, uma xícara de fubá, fubá mimoso, tá gente? Fubá mimoso, pra gente fazer polenta, tá? Uma xícara de fubá, uma xícara de amido de milho, que é maiseno, uma xícara de farinha de trigo e uma xícara de açúcar. Um ovo e três colheres de sopa, ó, de margarina, tá? Vou misturar isso aqui, ó. E aqui eu tenho, ó, quando essa tampinha estiver cheia, é uma colher de sopa, aqui é uma colher de sobremesa, que é metade só. Aqui eu tenho chazinho de erva doce, vou colocar erva doce, um pacotinho de erva doce, tá? Lembrando que a colher de medida minha é essa, essa xícara de medida minha é essa aqui, ó, de 240 ml, tá? Então é uma de açúcar, uma de amido de milho, uma de farinha e uma de fubá. Um ovo, três de margarina. Vamos fazer uma farofinha aqui, ó, e vamos colocando o leite aos poucos pra dar ponto, tá? É o leite que vai dar o ponto nessa massa aqui. Ó, fez uma farofinha, tá vendo? Ó, uma farofinha. Agora, aqui eu tenho meia de leite, vamos colocando aos poucos. Até dar o ponto a gente fazer bolinha, tá bom? Não coloca tudo leite não, hein? Eu coloquei só um pouco, só, hein? Eu peguei meia xícara pra ir colocando aos poucos pra vocês verem quanto que vai sobrar, tá? Mas não é muito, não é pouquinho leite, hein? Ó, aqui nem vai mais leite, gente. Aqui já não vai mais leite, ó. Aqui é só tirar essas... misturar aqui, ó. E já vai dar o ponto. A gente faz as bolinhas, tá? Ó. Tá vendo? Já vai dar o ponto. Ó. Tá vendo? Vou mostrar o ponto pra vocês. Uniu tudo ela, ó. Fez uma bola só. Gente, foi pouquinho leite, hein? Não foi muito leite não, foi pouquinho. Ó. Assim tá bom, tá? Ela fica meio assim, meio, ó. Parece que tá pegajosa, mas é normal, é assim que ela fica, tá bom? Ó. Usei só um pouquinho de leite, tá vendo? Um pouquinho de leite. Aqui eu untei e polvilhei fubá. Agora você pega aqui, ó, a bolinha. Vamos fazer bolinha. Veste quanto que rende? Depende do tamanho da bolinha que vocês fizerem aí, tá? Fizer maior, rende menos. Menor, rende mais. Coloca longe uma da outra, tá bom? Gente, é só isso que eu vou fazer. Ó, já tô terminando as bolinhas. Gente, forno. A 180. Tá? A 180. Por uns 15 a 20 minutos. Não espere ficar dourada por cima. Dourou embaixo, tá pronto, tá? Deixa 15 minutos e dá uma olhada. Se tiver embaixo douradinha, tá pronto. Se dourar em cima, vai ficar seco, fica duro. Não fica gostoso, tá? Agora eu só vou colocar. Vou pegar uns... Não sei se eu coloco goiabada, mas eu vou colocar goiabada não. Quer colocar goiabada? Pode colocar. Vou pegar um garfinho. Só vou só fazer assim, tá? Abaixar. Deixa eu pegar o garfo aqui. Ó, gente, eu só tô só passando o garfo aqui, tá? Mas não tô apertando muito não, tá? Ó. Ficou assim, ó. Agora eu vou falar pro forno, depois eu mostro pra vocês, tá? Forno, 180. Dourou embaixo, tá pronto. Então espere dourar em cima pra não ficar duro e seco. Ó, já sou... Tá vendo? Gente, eu falo pra vocês fazerem isso, ó. Deixar dourou embaixo, tá pronto. Não espere dourar em cima, tá? Ó. Só dourar embaixo, tá pronto. Senão fica seco, fica muito duro, tá? Ó. Olha a delícia. Ó. Tá vendo? Não fica seco e não fica duro. Olha isso, ó. Tá vendo? Olha a delícia. Bom, gente, então foi a nossa receita de hoje. Nossas broinhas de fubá. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Se não for inscrito, não se esqueça, gente. Deixa o comentário. Vocês gostam de broinha de fubá? Vocês gostam? Deixa o comentário se vocês gostam, tá bom? E foi a nossa receita de hoje. Nossa broinha de fubá. É simples, é fácil, é rápida e é deliciosa. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.